Você já teve a sensação de que o dia está mais quente e quando olha para o termômetro a temperatura não é compatível? Isso se chama sensação térmica. Ela é influenciada por algumas condições do tempo. O CIMEPAR calcula o fenômeno com a ajuda das estações meteorológicas espalhadas pelo estado. Aqui no Paraná, há cerca de 80 estações meteorológicas e elas ficam assim, ó, num campo aberto, sem sombra, para calcular exatamente a temperatura, a umidade, a quantidade de chuva e o vento. Quanto mais quente e mais úmido, maior é a sensação de calor. Então, nessas regiões onde tem mais umidade, geralmente o valor da sensação térmica está sempre superior ao valor de termômetro. No centro da capital, 33 graus. E o curitibano recorre a sombrinha, a garrafinha de água. É preciso se adaptar. Tem que entrar e ir no mar, sei lá, no rio. Aqui em Curitiba não tem mar, tem que ir para o rio, né? Um banho só quando a gente está em casa, mas fora de casa é um sorvete, é um suco. Uma água geladinha.